Nani, em primeiro lugar já lá iremos, mas assim que chegou aqui ao Alvalade, ainda no aquecimento, olhou nas bancadas, recebeu aplaudos antes do jogo, teve direito a ovação a cartazes. Que sentimento é este do seu regresso ao Alvalade? Bom, antes de mais quero agradecer a todos os esportinguistas, a todos estes adeptos fantásticos pela recepção que tiveram comigo. Esta é uma casa especial, é uma casa que eu sinto que é minha, que eu aqui cresci e evoluí quando dei o salto para outros patamares, para os patamares do topo, e é sempre bom voltar e sentir o carinho de todos estes adeptos. Foi uma noite especial para mim, foi uma noite fantástica, a nossa equipa esteve muito bem, apresentámos-nos com excelentes de futebol, tivemos oportunidades de igualar o resultado na primeira parte. Fomos infelizes, o esporte é uma grande equipa, quando tem poucas oportunidades consegue concretizar e hoje demonstrou isso. Acho que estamos todos parabéns ao esporte, ao estrela da Amadora também pelo jogo que fez e é continuar a trabalhar. Mas antes de mais, sempre quero dizer uma palavra de apreço por estes fantásticos adeptos que estão sempre no meu coração e muito obrigado por esta noite. Foi difícil, Nani, afrontar o esporte? É difícil, é difícil sempre, porque tu sentes que há um carinho especial por ti e é uma casa que eu sempre joguei a favor, hoje estava a jogar, não digo contra, mas contra o esporte é um sentimento diferente, mas somos profissionais, temos de dar o nosso melhor sempre e hoje fomos infelizes como equipa, mas por outro lado estou feliz por saber que tenho muitos adeptos que me apoiam e que têm um carinho especial por mim. E nota-se com essa no canto do olho também, essa emoção que sente. Nani, não resiste a perguntar-lhe, já representou o Manchester United, falou-se muito, hoje sabe-se oficialmente que o Ruben Amorim vai ser treinador do United, você que conhece bem aquele campeonato ou aquele clube, se pudesse dizer alguma coisa ao Ruben, a quem abraçou ainda antes do jogo, o que é que lhe diria? Ah, a única coisa que posso dizer é dizer-lhe boa sorte, ele tem feito um excelente trabalho no Sporting, espero que ele consiga fazer o mesmo no United, é um grande clube, é um dos melhores do mundo, eu acho que ele está numa casa, numa excelente casa, eu acho que ele vai poder trabalhar com calma, com excelentes jogadores, eu acho que ele vai dar uma boa resposta porque tem todas as condições para isso.